Outra vez, o meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade pandinha Falta amor, falta você, minha vida Chama o Antônio José Vem que achar no meu corpo, dá-los sonhos meus Mas de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido, te desejo, estou apaixonado Tô conhecido, coração me guardo Mas não tenho jeito, eu quero ver você Estou perdido, te amo, estou de mal por tudo Tô obsessando, amor de vagabundo Mas não tenho jeito, eu quero ver você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem ter um amor, tu três, saudades Mas minha vontade de me dar Sem ter um amor, tu três, saudades Minha vontade de me dar Sem ter um amor, tu três, saudades Simbora mais um, então Sinto que você está dividida em mim E sabe que é melhor pra sua vida Sem ter um amor, tu três, saudades Vejo que essa dúvida me cala Toda busca o rei Vai me perguntar o que mais me agrada Que eu mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me faz pra que você procure ele O que eu tenho que ele ainda não te é Diga como os dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo o que se tem e agora Esse é o que sou eu Umaião trabalha Buu um, bem-vindo Um, susto que você vai embora E says heure 텐데 Um, susto que você vai embora E aí Se procura os », por Me diga de uma vez o que fazer Devova-me a vontade de vencer Por quê? Que ela acordou de mim Deus, me faça esquecer aquele amor Faça meus pedaços por você Não deixe assim Deus, eu não sei quando tudo aconteceu Foi chuvas de verão que se deu Em minha areia triste do deserto Deus, eu tenho vida toda pra viver Perdão e cinto tanto com você Esse amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão novo agora Se esse amor no meu peito me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a esquecer Só vocês comigo, vai! Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão Que se esse amor no meu peito me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, é-te-lo Nas ruas de você Obrigado gente, mais uma noite aqui com vocês no Terraço Bar Sempre uma satisfação enorme pra mim estar juntinho com todos vocês Como eu sempre digo e repito Vocês são o show Uma salva de palmas pra vocês Obrigada, beijo no coração e até a próxima